Chame-me de demônio, chama-me de monstro, mas eu sou apenas um homem com coração. Essa frase é de Edward Newgate, Barba Branca, uma das minhas favoritas, e ela reflete muito o que acontece nesse capítulo onde o inferno literalmente foi aceso e uma espada de nome Ema, que reina sobre o próprio inferno, e os de inimigos jurados dos deuses caminham sobre as brasas com seus corações ardentes para fazer frente aos imperadores e presenciarem o golpe mais poderoso de toda a série já desferido. Diversos segredos foram escondidos e diversas respostas foram dadas. Quero saber tudo sobre o maior pico de poder da série The One Piece, então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje é um grande dia, o dia em que um plano de Laud deu certo porque o Luffy não participou. Obviamente que capítulo insano, nosso Oda regaçou nesse capítulo. Vários segredos escondidos, principalmente no título desse capítulo. E o Zoro bloqueando aquele ataque, será que aquele é o poder mais forte de toda a série? Será? E o Zoro conseguiu segurar ele por alguns segundos? Assiste até o fim, tá muito legal esse vídeo. Diversos segredos, se você é novo no canal, aproveita para escrever. Escritão, Angalático, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos The One Piece 1009. O título desse capítulo pode parecer relacionado talvez ao fogo que Orochi está colocando. Ou a dura luta que os supernovas estão travando contra os Yonkos. Mas Oda é muito genial galera. Ele coloca uns jogos de palavras que quando você descobre que está lá, você acaba tirando até o chapéu para esse autor. Vamos lá, o título é escrito como Naraku, que é um termo budista para o inferno. Mas é diferente de Zygoku, um termo mais comum utilizado também para o inferno. Quando eu li isso, até fiz uma piada que o capítulo se chama Inferno e Ema deve ter pensado. Bom, é onde eu moro. Mas por enquanto, guarde essa primeira menção e vamos a onde o Naraku está mais literal. O capítulo se inicia com o fogo de Origashima que está se espalhando. E as bainhas vermelhas encontram Orochi e Fukuroko Ju no caminho. Ambos ficam chocados e com toda razão. Orochi deve ter se esquecido da profecia de Leditoki sobre as novas sombras que viriam da noite para trazer o amanhecer. Ele foca apenas nos pesadelos que esses fantasmas lhe causaram por 20 anos e ignora o pedido de Fukuro para fugir. Orochi diz que não pode, pois dentro do castelo está cheio de inimigos. Além do que, as bainhas estão gravemente feridas. Então Orochi acha que pode enfrentá-los. Ele então zomba de todos os retentores de Odeio sobre a traição de Kanjuro e ainda mais de Denjiro. Orochi então se transforma na sua forma da Yamata no Orochi, mas não tem tempo nem mesmo de se mover. Pois em uma cena para lá de épica, as bainhas cortaram as cabeças de Orochi todos de uma vez. Kinemon diz que eles não tem tempo a perder com ele, então eles vão deixar o seu julgamento para o inferno. As bainhas vermelhas continuam, mas Raizo fica para lutar contra Fukuroko Ju e vamos lá. Denjiro deve ser o cara com maior ódio sobre Orochi porque viveu com ele por 20 anos. Seu rosto se desfigurou em um sorriso de escarne eterno para viver seu papel de Kiyoshiro. Pense em quanto tempo de raiva acumulada esse samurai tem. Se lembram o que eu disse também sobre o título? Depois que as bainhas cortaram Orochi, Kinemon diz que o inferno vai punir você. Mas aqui ele utilizou o Zygoku, o termo mais comum e não o Naraku do budismo. Uma referência às chamas que envolvem o lugar. Vale notar algo importante galera. Oda não mostrou a transformação de Orochi em um painel completo. Ou seja, não vemos quantas cabeças no total o Orochi possui. E quando as bainhas atacam, seis cabeças podem ser contadas sendo decepadas. Então meus amigos, Kaido cortou uma e as bainhas seis. E a mata no Orochi tem oito que nos diz que o Orochi ainda está vivo. E agora assim fica mais simples para a Ryori enfrentar ele. Ela fez esse juramento de se vingar do Shogun do país de Wanda. Essa cena dos retentores de Oden é muito emblemática. Porque eu tenho certeza que todos vocês imaginavam esse golpe acontecendo um dia. Uma cabeça para cada bainha. Já Raizou e Fukuro parecem ter um passado não resolvido. Raizou era um ninja da Unio Banshu que abandonou o grupo após ter seu coração quebrado por Makunoite. Possivelmente por Shinobu. E Fukuro serviu ao pai de Oden. Então creio que esse embate nos mostre mais detalhes sobre o passado dos ninjas de Wano. Mas agora vamos aos ápices do capítulo no telhado de Onigashima. Aqui de pergunta a Lau porque ele não pode simplesmente teletransportar um dos Yonkos para outro lugar. E Lau responde que ele faria isso há muito tempo se pudesse. Mas o Haki deles é muito forte. Então ele não pode movê-los para lugar nenhum. Finalmente uma confirmação clara meus amigos. Preto no branco sobre os poderes de Lau versus Haki. Essa dúvida permeia desde Punk Hazard. Eu sempre acreditei nisso. Mas Oden enfim confirma que sim, Haki pode resistir a certos efeitos das frutas. Aliás vou até deixar aqui um outro grande assunto talvez como encerrado. Sim, Haki pode o tornar imune aos poderes como a da Sugar. Mas é preciso entender algumas coisas aqui. Peguemos Sugar. Ela transformou alguns monstros como Shinjao, Sai e até Cavendish em brinquedos. Mas se notar quase todos foram pegos de certa forma de surpresa. Em uma luta tudo é sobre intenções. Se você sabe que Sugar é uma inimiga, o que é difícil até pela sua aparência dela. Que não tem nada ameaçador. Mas se souber suas reais intenções. O Haki sim tornará os poderes dela inúteis. O Haki é ativo conforme uma ameaça é jogada. E é por isso até que Lau pode mover Luffy. Utilizando o Rune mesmo quando Luffy está usando seu Haki para se defender de Kaido. Se lembram quando o Doflamingo elogiou a esgrima de Lau. Mas disse que ele tinha certeza de que Lau não seria capaz de cortar vergo. Por conta do Haki superior em todo o seu corpo. É isso, como Lau cortou vergo, ele superou o Haki do vergo combinando com o poder da sua fruta. Nesse caso Lau está dizendo que literalmente não consegue mover alguém devido a um Haki superior. Porém, notem que Haki de armamento também pode ser usado passivamente. Kaido e Big Mom tem uma pele tão dura. Mas seu Haki está sendo declarado como a razão direta do Shambles não funcionar nesse ponto. Se pegarmos Katakuri, ele faz endurecer reflexivamente a sua bochecha quando sentiu um ataque do Snake Man de Luffy chegando. Isso é estar em outro nível. Reparem que tanto Kaido quanto Big Mom nem mesmo mostraram o uso do Haki de forma mais explícita. Eles ainda estão rindo e se divertindo. De qualquer forma, fico feliz que Oda confirme que sim, um Haki superior é possível resistir ao Rune de Lau. Confirma o que Smoker disse para Tashig lá em Punk Hazard. Big Mom então sugere a Kaido que eles ataquem juntos e acabem com todos os Supernovas de uma só vez. Big Mom e Kaido então usam um ataque combinado massivo chamado Hakai, o Conquistador do Mar. Eles balançam suas armas ao mesmo tempo e enviam uma onda massiva em direção aos Supernovas que é muito rápida para qualquer um deles se esquivar. No entanto, Zoro bloqueia o ataque com suas espadas. Esse Hakai é uma versão atualizada do Hakoko. E curiosamente, Big Mom e Kaido tem a mesma pose que Dory e Brog quando utilizaram o mesmo golpe. O ataque é devastador. Provavelmente é o ataque mais poderoso de todo One Piece até agora. Até hoje só vimos monstros como Roger e Barba Branca se atacando e usando seus poderes solos. Mas aqui são dois Yonkos juntos. Definitivamente esse é o golpe sim mais poderoso de One Piece. E o Zoro bloqueou, os fãs vão à loucura. Eu me pergunto se alguma das espadas do Zoro foi danificada nesse golpe. O Zoro ficou ali por poucos segundos, mas o dano é massivo. O que eu gostei aqui é o Zoro utilizando o Goken, a lâmina forte. Existem dois tipos de espadachinhos. Os de lâmina forte, como o Zoro e o Den, e os de lâmina suave. O Juken, como o Brook e Cavendish. Mihawk é um mestre nos dois estilos. E Zoro vem caminhando para o mesmo. A lâmina suave de Zoro é usada quando ele desvia os ataques com suas espadas. Mas contra o Hakai, sem chances disso acontecer. Porque o ataque de Big Mom e Kaido destrói parte de Onigashima. Lau consegue usar o Shambles em Zoro a tempo para que ele sobreviva ao golpe. Mas ele fica gravemente ferido. Kid agradece Zoro por ter conseguido desacelerar o ataque. Mesmo que por um momento, Kid e obrigado na mesma frase é algo inédito. Acho que o Kid ficará muito grato aos chapéus de palha. E Lau, após essa luta, ele recusou uma aliança no início. Porque Apu e Haukes o traíram. E ele não confiava em mais nenhum. Mas agora Zoro ainda levou um golpe tão forte para protegê-los. Sem falar no resto da luta, quando todos trabalham juntos. Acho que no futuro, o relacionamento com Luffy e Lau será bem semelhante. A de Barba Branca e Roger. Eu não os vejo se tornando inimigos nunca mais. Eles ainda estão em dívida um com o outro e se respeitam. Bom, Zoro é claramente forte o suficiente para bloquear o Hakai por alguns segundos. E ele provavelmente pegou isso como um desafio. Já que era um golpe que ele sabe que morreria não fosse Lau utilizar o Shambles para o salvar. Viram como o Haki pode ser direcionado dependendo da intenção? Vale notar que este não é o mesmo dano que Zoro já sofreu lutando contra qualquer um dos seus oponentes. Mas ele vai ficar mais forte agora conforme a luta continua. Mas não espere que Zoro faça como fez com o Mr. Wan ou Kaku depois de ser gravemente ferido. Uma técnica forte onde Kaido vai ser derrotado. Esses são imperadores. Oda disse claramente que Kaido não pode ser derrotado apenas porque um ataque é forte. Mesmo assim eu não acredito que o Zoro tentou tancar um golpe nomeado e combinado. De Big Mom e Kaido e que cena foi essa meus amigos? Bom, enquanto eles se recuperam do choque. Luffy imediatamente pula novamente e usa o Red Hawk em Kaido. Mas Kaido se esquiva antes que Luffy possa completar o ataque. E Luffy sorri. Ele percebe que Kaido tem que desviar porque esse golpe machuca. Notem que Oda deu um close no punho de Luffy onde ele está usando o Hewou nesse ataque. E se nesse nível os punhos de Luffy o machucam. Imaginem com a quarta engrenagem. O Snakeman e sua metralhadora de golpes com o Hewou vai ser brutal. Mas eu definitivamente sei o golpe que vai derrotar Kaido. Vai ser um King Kong Gun com o Hewou. Se o normal Kaido já sente dor. Imaginem esse punho gigante com o Haki de fluxo acertando em cheio o Kaido. É bem legal essa cena. Peguemos o último oponente de Luffy. Kaido é o oposto de Katakuri. Enquanto o Katakuri sempre evitava ataques graças a sua visão futura. Kaido sempre levava os ataques de frente porque eles não podiam machucá-lo. Porém nós vimos Katakuri ser atingido. E agora vemos Kaido se esquivando. Isto é uma evolução. Mas claro que foi por meio segundo já que o Kaido acertou o Luffy em cheio com sua clava. Luffy é jogado longe. Ele consegue bloquear com seus braços revestidos de Haki. Mas sente a dor dos seus braços antes que possa respirar. Kaido dispara um raio de sua boca e Luffy desvia. Kaido então salta e utiliza o Kouzanze Ragnaraku. Olha o nome desse golpe. Meus amigos Ragnarok de três mundos. Um ataque onde ele gira seu Takapi com um monte de trovões negros saindo antes de atingir Luffy. Eu só vi um homem fazer tal coisa com uma arma e Haki. E esse homem era Gold Roger. Luffy evoluiu? Sim. Mas saiba bem aonde Kaido está nesse momento. Agora olha que insano galera. Oda fez um jogo de palavras incrível aqui nesse golpe. O Kouzanze Ragu Naraku de Kaido significa literalmente descida dos três mundos pro chão do inferno. Notem que tem a palavra Naraku de inferno. Porém Oda juntou a última parte pra ter a mesma pronúncia de Ragnarok. Falei que tinha várias coisas escondidas. Não para por aí. Porque agora voltamos pra Big Mom versus Supernovas sem Luffy. Eles decidem separar os dois Yonkos pra terem o mínimo de chances de sobrevivência. Kid cria uma caixa de metal e diz a Lau que está pronto. Lau usa o Shambles pra transportar Zeus pra dentro dessa caixa. Killer e Zoro que está quase morto. Então atacam juntos. Zoro usa o Roburazaki pra fatiar Prometeus. Enquanto o Killer ataca Napoleão. Separando os dois de Big Mom. Kid então utiliza um Punk Pistols pra atirar várias flechas de metal na mama. Que nada fazem contra sua pele dura. As setas não funcionam e Big Mom dá um belíssimo de um soco. Meus amigos que soco foi esse. Mas então ele de forma inteligente usa a sua habilidade de repelir metais com seu braço de metal. Jogando o corpo de Big Mom no ar. E Lau rapidamente usa o seu tact pra jogar uma pedra enorme na mama. Que apenas ri das tentativas de tentar machucá-la. E convenhamos que couro de jacaré essa mulher tem. Mas tardiamente Big Mom percebe que tudo aquilo nunca foi pra feri-la. A rocha empurra ela pra fora da borda de Onigashima. E abaixo dela está apenas o mar. Big Mom então convoca Zeus pra ajudá-la. Mas Zeus ainda está preso na caixa de Kid. E Big Mom começa a cair. E uau! Que fantástico esses movimentos. Eu vejo três cenários aqui pra Big Mom. Tem chances reais de Big Mom cair no seu navio lá embaixo. Deixa uma previsão ousada. Os piratas da Big Mom terão finalmente conseguido subir a cachoeira. Apenas pra serem esmagados por uma Big Mom em queda. Seria fantástico. Quem sabe ela até perca as memórias de novo. Porém vale notar que Onigashima não parecia estar sobre o mar. Pois eles estavam próximos ao Monte Fuji. Pode ser que ela caia em terra. Depois disso quem sabe me peguei rindo num cenário que Onigashima aterrisse em cima dela. Porém tem outro plot twist que muitos não esperam. Big Mom talvez possa impedir a queda. Segue errando as nuvens que Kaido cria pra transportar a ilha e inserir sua alma em uma pra criar um novo home. O mais legal é que não me parece que vai receber Zeus de volta. Ele está literalmente embrulhado para presente. A maneira como supernovas lidaram com Big Mom é na verdade um uso muito inteligente dos seus poderes individuais. Zoro pode cortar fogo pra eliminar Prometheus. Kid pode controlar metal. Então ele fez uma gaiola de Faraday pra colocar Zeus. A gaiola de Faraday pra quem não sabe é uma barreira de proteção contra campos elétricos e magnéticos. Indesejados. Ela tem uma enorme aplicação prática e um dos maiores exemplos encontrados no nosso dia a dia. É no seu aparelho de micro-ondas. Viu? Aqui você aprende sobre física também. Claro que não podia faltar Lau que lidou muito bem com as restrições de seus poderes. E tudo isso tem um motivo que Luffy não participou do plano. Eu tenho que admitir a coordenação para derrubar Big Mom é incrível e muito genial. Parece tão simples e direto mas Oda realmente fez um bom trabalho ao escrever esse trabalho de equipe. Oda praticamente enterra aquelas teorias dela usar suas habilidades pra jogar um Yonko dentro de uma cela ou no mar pra se afogar. Esse capítulo foi muito bom galera. O título escrito usando o Naraku. Termo budista para inferno depois que as bainhas cortaram Orochi. Kiramon diz que o Zygoku iria punir ele. O Kousanze Hagu. Naraku de Kaido. A descida dos três mundos por chão do inferno. A brincadeira de palavras que se transforma no Ragnarok dos três mundos. E pra fechar o mais genial de todos, o Naraku existe no teatro Kabuki também. Significa áreas escondidas sob os palcos que escondem certos mecanismos como elevadores pra transportar os autores ou alterar as configurações do palco. Isto simboliza que Big Mom está fora do palco por um tempo. Também pode indicar que estamos entrando em uma nova fase do show. Ou mesmo novos atores estão prestes a entrar em cena. O ato três se aproxima do fim. E é isso galera, esse capítulo foi insano. Eu adorei todas as configurações de lutas que aconteceram. E adoro quando coloca essas coisas nas entrelinhas que tornam muito mais rica a sua leitura. Se você for ler agora e começar a perceber que ele coloca pequenas coisas escondidas. Será que o ano vai ter cinco atos mesmo? Ou vai ter somente três? Nem todos os atos no teatro Kabuki seguem a risca cartilha de cinco atos. Então pode ser que o grande show do ano tenha três atos somente para se encerrar. Inclusive tem uma peça teatral Kabuki, The One Piece, que possui três atos. Se tiver cinco vai ser muito bom. Óbvio que dure muito mais essa luta porque está demais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu pequeno review aqui embaixo. Meus amigos, até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. Tchau.